crítica dos direitos de propriedade e dos direitos de propriedade que tocam aquela área de concentração do nosso programa, que são os direitos da propriedade fundiária, que foram tão centrais, tão decisivos, tão nucleares na discussão de temas afeitos ao direito agrário e as questões agrárias, as questões relativas à agricultura, à produção agrícola do Brasil, à economia agrária e aos diversos atores sociais envolvidos nesse ambiente social, nesse ambiente de reprodução social, de reprodução cultural e de construção de uma realidade social também. Daí várias questões que perpassam essas experiências, a questão agrária sendo uma das principais delas. E a minha preocupação na minha pesquisa sobre os direitos de propriedade e o neoliberalismo, ele não participou de forma central da configuração do meu problema de pesquisa, da minha hipótese e do rumo que a pesquisa tomou, mas obviamente há na minha preocupação aquelas concorrências entre as diversas possibilidades de explicação e daí de mensuração e limitação dos direitos de propriedade. O neoliberalismo, evidentemente, é até pela sua abrangência e pela e pela hegemonia que o discurso e as práticas neoliberais elas exercem, e no Brasil, mais que talvez em qualquer outro lugar, da tamanha danosidade dessa influência, obviamente o neoliberalismo ele contribui, ele tem a sua dimensão explicadora e limitadora em relação aos direitos de propriedade. Mas existe na minha concepção e na concepção de pesquisa, a partir do marco teórico que eu elegi para o desenvolvimento da minha pesquisa, existe uma confusão compartilhada nas ciências sociais e nas ciências sociais do Brasil, mais que nas ciências sociais da Europa ou dos Estados Unidos, em relação às instituições que dão conteúdo prático, tanto a economia de mercado ou a outras formas de organização econômica, quanto ao pensamento e a práticas jurídicas e também em relação à organização da própria sociedade. E aí os direitos de propriedade participam dessa preocupação na qualidade de instituições importantíssimas. E nós sempre ouvimos aquele truísmo que vem lá do institucionalismo, do novo institucionalismo, da nova economia institucional, de que as instituições importam. E os direitos de propriedade, eles ocupam um lugar central nesse truísmo de importância das instituições. Mas a confusão a que eu me refiro, que toma conta, digamos assim, das ciências sociais e da prática política, de um modo geral, é aquela confusão sobre o perfil das instituições, sejam os direitos de propriedade, sejam outros direitos que dão conteúdo à economia de mercado, ou a democracia representativa, ou a organização da sociedade civil, que no âmbito do construtivismo social e jurídico de Roberto Mangabeira Unger, é chamado de fetichismo institucional. O que viria a ser o fetichismo institucional? O fetichismo institucional seria aquela perspectiva de enxergar nas instituições existentes e nas instituições preponderantes, principalmente aquelas que são preponderantes nos países desenvolvidos, como os protótipos, como os modelos que as instituições devem, a partir dos quais as instituições devem se orientar. E os direitos de propriedade, como meta-instituições, digamos assim, como instituições que organizam, que dão conteúdo a outras instituições, a práticas rotineiras dentro de outras instituições, retiram desse fetichismo institucional o que seria, então, o seu conteúdo natural, o seu conteúdo necessitário. Então, existiria aí a fetichização dos direitos de propriedade e uma perspectiva necessitária em relação aos direitos de propriedade, isto é, é aquela coisa de você pegar ou largar o modelo todo, né? O modelo, ele só existe no todo e ele só cai no todo também. Então, uma perspectiva que ou adota uma postura de reformismo brando, de um manejo reformista das instituições, ou adota uma perspectiva de revolução, de movimentos disruptivos, de uma substituição abrupta, de um modelo total por outro modelo total. E aí, o neoliberalismo, ele compartilha essa confusão, por exemplo, com o que se convencionou chamar de marxismo ocidental. Justamente, essa classificação de marxismo marxismo ocidental, pelo conservadorismo institucional que esse marxismo, que esse marxismo apresenta. Ele é tão conservador em termos institucionais, quanto o neoliberalismo é também conservador em termos institucionais. Então, se verifica aí o que eu chamo de um encontro, se dá um encontro pelas costas, né? Um encontro de posições antípodas que se encontram pelo nível de confusão teórica e confusão que redunda também, por sempre, uma confusão programática, porque a prática política demonstra que tanto o conservadorismo institucional desse neomarxismo, do marxismo ocidental, né? Que é um nome, inclusive, dado por marxistas, como Perry Anderson, como outros autores não-marxistas também, como o Domenico Losurdo, ele escreve sobre o marxismo ocidental, e um desses traços do marxismo ocidental é o seu conservadorismo institucional, e o neoliberalismo também, né? Em termos institucionais, o neoliberalismo, ele preconiza uma lista fechada de instituições, uma lista fechada de instituições que atribuem conteúdo prático à democracia representativa, né? E nós ontem comemoramos o aniversário da Constituição de 88, e malgrado ela tenha, ela tenha aguentado aí aos solavancos todas essas, essas crises e todos esses ataques, ela também é uma constituição que assimila é esse conservadorismo institucional na organização da democracia representativa, tanto é que nós temos ou um presidencialismo tal como o presidencialismo concebido nos Estados Unidos, ou um parlamentarismo tal como o parlamentarismo concebido na Europa continental. Então, nós não admitimos temperamentos nesses regimes, então, essa é uma das dimensões, essa é uma das dimensões do, do, do fetichismo institucional, que é aquela dimensão tipológica, de que as coisas só existem como regimes indivisíveis, que se sustentam ou caem juntos. E os direitos de propriedade são talvez outra dimensão muito importante na elucidação desse fetichismo institucional, que existe tanto no chamado marxismo ocidental, quanto no neoliberalismo, que é também uma contrafação do liberalismo, do pensamento liberal. É preciso que nós deixemos algumas interdições intelectuais em relação ao liberalismo para aceitá-lo enquanto um programa político e um programa teórico, não avesso aos grandes movimentos propositivos de reconstrução das instituições. Os grandes teóricos do pensamento liberal, que foram inclusive estudados pelos grandes teóricos do pensamento socialista, do pensamento progressista, ou do pensamento pequeno-burguês, tiveram uma agenda propositiva, uma agenda programática para as dimensões básicas, para os termos básicos da vida coletiva, entre eles os direitos de propriedade, que nos autorizam a fazer essa distinção em relação ao neoliberalismo. Então, acaba que o neoliberalismo e esse marxismo acabrunhado, como o Unger se refere a esse marxismo institucionalmente conservador e socialmente permissivo, ele acaba sendo o programa também dos seus adversários teóricos e programáticos. Eu, pensando para a fala desse evento, me recordei, de forma muito pronta, dos direitos de propriedade intelectual. Eu acho que, em relação ao neoliberalismo, a vinculação com os direitos de propriedade mais explícita estaria nos direitos de propriedade intelectual. E os direitos de propriedade intelectual, eles oferecem um exemplo claro do fetichismo institucional em que nós nos encontramos, mas, outra vez, mais no Brasil que talvez em qualquer outro lugar do mundo, nós temos uma das mais draconianas, uma das mais servis, uma das mais entreguistas, leis de propriedade intelectual do mundo, e isso consubstancia uma interdição às nossas capacidades produtivas, às capacidades estatais na organização e na promoção e concretização das políticas públicas, e principalmente das políticas públicas voltadas para a superação do nosso dualismo econômico. E, enfim, isso implica, inclusive, na nossa inserção na divisão internacional do trabalho. Lendo, por exemplo, o Peter Evans, no seu clássico Autonomia e Parceria, é possível lá verificar a posição de subordinação do Brasil por conta dos seus direitos, das suas leis de direitos de propriedade intelectual, em relação a outros países, inclusive do mesmo status que o Brasil, quando da elaboração, que foi mais ou menos contemporânea, das várias leis de informática. A Coreia do Sul fez uma lei de informática mais ou menos no mesmo período que o Brasil, a Índia elaborou também uma lei de informática no mesmo período que o Brasil. O Japão teve a sua internalização jurídica das questões de informática também no mesmo período e, por fim, o Brasil, ali na década de 90, também ensaiando os primeiros passos nas suas leis de informática. A postura dos países detentores de propriedade intelectual em relação a cada um desses países, ela foi muito peculiar, né? Porque o Japão, sendo um país que se desenvolve a convite, como diz Giovanni Arrigui, ele tem um tratamento específico. A Índia, por suas vantagens geopolíticas, tem também um tratamento específico dos países da Europa e dos Estados Unidos e, principalmente, pelos efeitos de suas olhos, de alguns instrumentos que ela também possui. E o Brasil teve um tratamento absolutamente fora da curva dos países da Europa e dos Estados Unidos. E nós abrimos mão por absoluto daquele programa de informática, né? E isso acontece na esteira da agudização dos movimentos de aceitação, de colocação em prática, né? Das agendas do neoliberalismo, do consenso de Washington, das prescrições do Banco Mundial, das prescrições de outros organismos internacionais que faziam, né? As políticas públicas do Brasil por suas mãos, por mão própria, que acarretava até a abdicação de certas partes importantes da nossa soberania enquanto Estado político. E os direitos de propriedade intelectual, então, eles se afiguram como um exemplo, né? De vinculação da configuração dos direitos de propriedade no âmbito do pensamento, da teoria e do programa político neoliberal. Agora, nós temos outras questões que se aproximam aí do direito agrário e de outras questões relacionadas ao mundo rural brasileiro, como as questões do direito à alimentação, como as questões de populações e de comunidades tradicionais, que é um movimento de... que se convencionou chamar de land grabbing, né? Que outros autores chamam de green grabbing e de apropriação desses recursos fundiários em países do terceiro mundo, como o Brasil, e que também se vê subsumidos, vamos dizer assim, nessa lógica do pensamento liberal, do pensamento neoliberal, e que tem a sua raiz na minha na minha concepção, na concepção adotada na minha pesquisa, nesse fetichismo institucional de que os direitos de propriedade apresentam um perfil unitário, apresentam um perfil necessitário, e só a partir desses perfis é que é possível se pensar em políticas ou se pensar em soluções jurídicas no detalhe das soluções que o direito e a economia podem oferecer, então somente nesses exatos perfis de propriedade unitária, fruída de forma unitária, transmitida de forma unitária, com todas as faculdades de uso, buso, concentradas num único titular, e que acaba agudizando, acaba aprofundando o dualismo de economias como a brasileira, que é uma economia que classicamente se nutre desse dualismo econômico, desse dualismo social, desse dualismo cultural. Então, como o assunto, como o tema veio a ser o neoliberalismo, eu privilegiaria a dimensão do pensamento neoliberal, da agenda política neoliberal, e as soluções, em termos jurídicos, que os direitos de propriedade, nesse âmbito, oferecem. A propriedade não necessariamente deve se apresentar de forma unitária, com um único titular no gozo das suas faculdades heterogêneas. Se sabe, lá desde o institucionalismo clássico, daquele institucionalismo alemão e americano, do final do século XIX e início do século XX, respectivamente, que os direitos de propriedade são uma cesta de direitos. Eles são um feixe de faculdades heterogêneas, um pacote de faculdades adventícias, que não necessariamente caminham juntos. Os derivativos agrícolas, por exemplo, demonstram que existem dimensões, parcelas dos direitos de propriedade, que podem ser desagregadas e reagregadas em outro perfil jurídico. Então, os direitos de propriedade não necessariamente devem se oferecer nesse formato. Mas esse fetichismo institucional, que no neoliberalismo toma dimensões, toma um desenho extremamente influente, acaba que influencia a nossa concepção, a concepção que não é mais clássica, mas é uma concepção contemporânea, sobre as possibilidades que os direitos de propriedade oferecem para a reconstrução das instituições de uma economia de mercado ou de uma economia que tenha a sua dinâmica presidida pela descentralização, como se verifica nas economias de mercado. O debate no mundo inteiro, é preciso que isso talvez chegue com mais ênfase no Brasil, não é mais sobre o privatismo ou o estatismo das soluções institucionais. Esse debate já ficou para trás há muito tempo. Infelizmente, nós aqui ainda reproduzimos muito esse debate. Mais Estado, menos mercado. Mais mercado, menos Estado. É o que o Mangabeira Unger chama de uma solução hidráulica. O mais de um implica necessariamente o menos de outro. Mas isso não é assim mais. As grandes economias do mundo, como a China, como vem demonstrando a China, apresentaram reconstruções na sua economia, reconstruções institucionais, nas suas formas de organização, tanto da economia, quanto da democracia representativa, quanto da organização da sociedade civil, que demonstram que a economia não precisa ficar presa a uma versão única de si mesma. É preciso liberar o livre mercado da doutrina do livre mercado. Acho que é preciso, então, liberar o entendimento da propriedade da doutrina dos direitos de propriedade, inclusive da que se apresenta das doutrinas ou das explicações, dos modos de explicação e interpretação e crítica, que se apresentam até mais progressistas. Porque esses modos de explicação, que se apresentam também como progressistas, compartilham daquele mesmo vício do fetichismo institucional, de que os direitos de propriedade, a economia de mercado, a democracia representativa, organização da sociedade civil, possuem todos eles um arquétipo, possuem todos eles uma forma necessitária, fora da qual se operariam as distorções. E aí surge a questão agrária. O que é a questão agrária? A questão agrária, nessa perspectiva, seria o desvio da rota, do percurso que esse roteiro ofereceria. Então, talvez aí seria o momento até de endereçarmos uma crítica também à subsistência de categorias e conceitos, como a questão agrária. Então, a minha intervenção acerca dos direitos de propriedade, a sua relação com o pensamento e com o programa neoliberal, ela iria nessa direção. A partir, então, desse construtivismo social e jurídico do professor Unger, que preconiza formas alternativas de pluralismo econômico, social e jurídico na organização da sociedade civil, da economia de mercado e da democracia representativa. Fazendo um parêntese, que eu acredito seja importante, o pensamento liberal, mais do que o programa político neoliberal, ele nasce já com uma distorção, a partir de uma distorção teórica incontornável. Um economista sul-coreano que leciona na Universidade de Cambridge e um economista respeitadíssimo entre os representantes da economia heterodoxa, chamado Ha-Jong Shang, ele escreve que o neoliberalismo surge a partir de um casamento espúrio, e ele usa esse termo, entre correntes austro-libertárias e parte de um pensamento da economia neoclássica, que, teoricamente, jamais se conciliariam. Então, a dimensão libertária daquela escola, da mal fadada escola austríaca, que ainda encontra oitiva, eu acho que só por aqui no Brasil, no mundo inteiro, isso já não tem oitiva de ninguém mais, nenhum espaço acadêmico, nenhum espaço de discussão teórica, isso não existe mundo afora, só que no Brasil ainda persistem esses engodos teóricos, se alia a uma dimensão teórica da economia neoclássica, justamente para oferecer um argumento, digamos assim, apelativo, para que as pessoas ou os governos tivessem uma maior familiaridade na assimilação do programa neoliberal. Ele até brinca dizendo que ninguém está disposto a morrer pelo ótimo de Pareto, mas as pessoas, elas se comprasem com alguns argumentos dessa economia austro-libertária, justamente como a oferta de um argumento apelativo para o discurso neoliberal, mas que na prática também, na prática e na formulação de política econômica, de políticas públicas, não tem, assim, influência nenhuma. Daí a crítica de Hayek a esses autores dessa economia, dessa escola austríaca. Mas é só um parêntese para salientar os antagonismos que existem no interior desse próprio pensamento, do pensamento neoliberal. E, assim, eu penso que seriam essas as observações mais imediatas sobre a relação do argumento neoliberal com a forma de instituições políticas, jurídicas e sociais como os direitos de propriedade. Os direitos de propriedade estão numa intersecção dessas três dimensões. Eles são instituições políticas, são instituições econômicas, talvez a instituição econômica mais decisiva, e são instituições também sociais. Os direitos de propriedade, eles não estão apenas nos regimes jurídicos dos direitos de propriedade. Eles se realizam fora desses regimes jurídicos. Daí que os regimes jurídicos nem sempre encerram de forma total os direitos de propriedade econômicos. Aliás, eles nunca encerram de forma total os direitos econômicos de propriedade, porque a propriedade é um pacote heterogêneo de direitos. E os regimes nem sempre capturam todos esses feixes de direitos. Então, alguns desses direitos, do feixe de direitos de propriedade, eles ficam passíveis de apropriação por fora do sistema jurídico. E é o que a nova economia das instituições chama de caráter multidimensional dos direitos de propriedade. Tem autores que desenvolvem essa perspectiva de forma muito densa, como o israelense Yoram Barzil, e também aqui no Brasil, o professor Ronaldo Fiani, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas são argumentos, são perspectivas de explicação dos direitos de propriedade que permitem que nós superemos ou que nós transcendamos essa curva de explicação e fica atarantada no fetichismo das instituições e nas doutrinas únicas dos direitos de propriedade. sejam aquelas explicações mais conservadoras, em termos políticos, como o pensamento neoliberal, sejam as explicações pretensamente mais progressistas, como as que se verificam no próprio interior do pensamento marxista, marxiano e marxista, de autores que descendem de Marx. Então, seriam essas observações que eu faria a partir do construtivismo social do professor Roberto Mangadeira Unger, que foi um elemento decisivo no meu marco teórico de elaboração, de construção da minha pesquisa, de mestrado, e que tem relações, e que eu tentei construir essas relações com os direitos da propriedade fundiária, a desagregação da propriedade. Isto é, propriedade, ela pode ser desagregada, de modo que mais de um titular concorra sobre partes desse acervo de direitos, ao mesmo tempo, o que otimizaria a descentralização econômica e ofereceria mais direitos de propriedade para mais pessoas. É até aquela brincadeira feita um tempo atrás por Brizola, ao ser questionado se ele extinguiria a propriedade privada, depois das leis de reformação, uma agrária que ele levou a cabo no Rio Grande do Sul. Ele disse, não, nós gostamos tanto de propriedade que nós queremos mais propriedade para mais pessoas. A propriedade titularizada por mais pessoas, ao invés de contrariada, estaria mais garantida. Então, são formas alternativas de organização da economia, da sociedade, da própria política representativa. Seriam as observações, assim, mais imediatas que eu faria e com muita vontade também de expor-las à crítica dos professores, da Priscila, dos outros colegas que estão aqui e que servisse, talvez, para que nós iniciássemos essa discussão sobre os direitos de propriedade e o pensamento neoliberal. Obrigado, Rizcliffe. Então, passar a palavra para o professor João e depois a gente discute no final das nossas palestras. Ok. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite à professora Priscila, à professora Eduardo. Agradeço a companhia do colega Rizcliffe e a todos aqui presentes nessa tarde calorenta. Eu farei uma comunicação sintética, rápida e um pouco complementar à do Rizcliffe. A Rizcliffe fez uma apresentação abordando, abordando, assim, uma dimensão mais especulativa, né, do construtivismo jurídico e político do Mangabeira Úngua, não é? Ao criticar algumas teorias sociais que são mais, são majoritárias entre nós, não é? E abrindo perspectivas teóricas e institucionais para uma possível reconstrução institucional, caso tenhamos, ou caso tivéssemos condições políticas para tanto. Não é? E é claro que o direito de propriedade seria uma das primeiras. Ou seja, outras formas econômicas seriam viáveis, seriam possíveis, outras formas de dinamismo econômico e social seriam possíveis se não fôssemos tão impedidos, não é? Por esses bloqueios, não apenas institucionários, não apenas teóricos, mas culturais também. Então, assim, o Rizcliffe se ocupou mais de uma dimensão especulativa, mais no âmbito da possibilidade, eu gostaria só de fazer uma dimensão, explorar um pouquinho e muito rapidamente uma dimensão diagnóstica desse tema proposto pelos professores Eduardo e Priscila, não é? Fazer uma relação entre neoliberalismo e direito de propriedade, que é muito vago, não é? Muito amplo o campo. Então, assim, eu gostaria de estabelecer, ainda sem um fim direcionado, mas um quadro, estabelecer um quadro analítico, não é? De como as questões vão se postular no interior desse quadro. Então, é um pouco isso. Nesse sentido, é complementar um pouco a fala do Rizcliffe. Então, assim, a gente pode começar assim, estabelecendo, tentando identificar algumas principais características do neoliberalismo no Brasil e para o Brasil, não é? Isso, assim, de uma forma bastante reduzida, é claro, sintética. E eu diria, e assim, eu não vou invocar nenhum autor, não é? Assim, das leituras que acho que todos têm, acho que é um dos temas hoje mais estudados na academia, e eu vou tentar invocar alguns elementos que eu vejo como essenciais para nós, não é? Como é que essa experiência tem se dado para nós, como é que ela se manifesta? A primeira delas, e a mais importante, é que essa, eu posso chamar ideologia, ainda eu coloco entre aspas, havia uma que não me vejo aqui, mas há essa capacidade de retirar-nos, a capacidade de uma racionalidade política voltada aos interesses do povo e do território. A primeira característica é essa, isso não começa agora, isso, os golpes militares na América Latina na década de 60, todos tiveram esse propósito, retirar uma capacidade de reunir uma racionalidade política voltada aos interesses do povo e do seu território. Essa foi a primeira característica. O resto, a argumentação econômica, a racionalidade econômica, que vai melhorar, vai otimizar a economia, dinamizar a economia, se não for para essa geração para a próxima, isso aí é secundário. Na verdade, eu acho que o principal propósito, pelo menos no mundo periférico, é destruir qualquer possibilidade de congregação de uma racionalidade política. E eu acho que isso, a gente, o Brasil fez bem, fez bem, e não construir essa unidade, como o Riescliffe está dizendo, se outros países criaram um marco da informática mais protetivo, o Brasil simplesmente abdicou disso. Não só na informática, mas em praticamente tudo. Então, a ideia, né, de que o povo, né, brasileiro, território, esteja à disposição de um mercado global como fornecedor de mão de obra barata e capital natural, praticamente sem quase restrições. Esse praticamente é um grande quadro que temos, né, e a gente caminha a passos largos para reafirmar isso. Parece que o que fazemos hoje é uma continuidade do que foi feito pelo regime de 64. Houve uma ligeira, nem uma ligeira interrupção, né. Houve porque o próprio golpe militar começou de uma forma, o Costa e Silva, me parece que assumiu uma postura meio desenvolvimentista, mas que depois voltou, né, voltou esse programa de abdicar de um programa mais desenvolvimentista, mas o fato é que a gente caminha a passos largos, né, a entrar nesse panorama da globalização simplesmente como fornecedor de mão de obra barata e capital natural, né. Então, a gente hoje continua a um propósito, né, a passos muito largos do que foi começado lá na década de 60, um pouco antes, né, e as instabilidades políticas, seguindo o que a Naomi Klein chama de capitalismo de desastre, né, se aproveita simplesmente disso, ou seja, de instabilidades políticas ou provoca as instabilidades políticas para permitir essas reformas estruturais, como a gente viu agora, como a gente viu em 64, as grandes catástrofes climáticas também são oportunidades para fazer essas mudanças. A gente pode dizer também como uma característica central que vivemos hoje é que, ideologicamente, esse modelo, que não é só um modelo macroeconômico, é mais do que isso, alguns autores têm escrito sobre isso, não é? o Dardot e Laval vão dizer que é uma racionalidade, não é só um programa macroeconômico, é uma racionalidade, é uma forma de ver, e vários outros autores, né, têm tentado caracterizar isso dessa maneira, mas, ideologicamente, incorpora o darwinismo social, eu acho que, sem meias palavras, há uma incorporação, claro, do darwinismo social, ratifica essa ilusão de que apenas uns bons produzem tudo que de bom há na humanidade, e aqueles que não são muito aptos, não é? devem ser deixados à própria sorte, não é? para o bem da sociedade e no tempo. Isso me parece que está internalizado. E, principalmente, assim, mas, principalmente, depois da Guerra Fria, do fim da Guerra Fria, esse, esse grupo conservador, o neoconservador norte-americano, praticamente tem falado sozinho no mundo, praticamente sem resistência, sem resistência alguma, tem falado só e tem bancado muitos think tanks, tem a imprensa corporativa no mundo inteiro, praticamente, a seu lado, tem vários prêmios Nobel a seu lado, da mesma maneira, e tem falado só, não tem resistência. Praticamente, a única resistência mínima que se tem, às vezes, é só algum ativismo em direitos humanos, algum ativismo fragmentado, sobre a luta feminista, alguma luta antirracista, não é? Mas, uma luta política estrutural tem passado, praticamente, em colume, essa luta, essa, essa hegemonia, né, ideológica, que incorpora, assume, praticamente, o darwinismo social, e, nesse sentido, é, 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 anti-igualitário, anti-democrático, esse é um grande quadro, esse é um quadro que a gente tem, e, é claro, tem tendências, né, fortemente, concentracionistas, anti-democráticas, anti-igualitárias, e vem ao encontro de características culturais próprias, né, propriamente brasileiras, cada país vai ter sua especificidade, muitos países que assumiram, abrigaram, esse modelo por imposição hegemônica, abrigaram muito desse modelo macroeconômico, mas guardaram algumas, algumas peculiaridades por ter uma unidade política já consolidada, ou, não é, por ter já uma, instituições mais fortes, que não foi o nosso caso. É, a Alemanha, por exemplo, conseguiu preservar suas indústrias, de base, não é, nós não, nós diluímos a nossa indústria, tanto é que, o Brasil teve, principalmente, na década de 90 para cá, quando foi aplicado esse modelo de forma mais intensa, até essa indústria de insumos, agrícolas, isso tudo a gente passou a ser mais dependente, até, até aí. Pois é, mas então, assim, nós temos fortemente essa, esse ideal, não é, antidemocrático, anti-igualitar, anti-moderno mesmo, anti-iluminista, e que se encontrou, não com, ao contrário do que o Hitchcliffe disse do neoliberalismo, que se encontrou pelas costas com o marxismo, aqui houve um encontro frontal, não é, no nosso escravismo, colonialismo, oligarquismo, clientelismo, que agora é um clientelismo religioso, não é, houve um encontro frontal com essa política também, que é uma política, com essa política, com esse modelo, que é um modelo anti-moderno, você vê que hoje, a profusão de autores tem defendido abertamente, simplesmente, a, a retirar do mapa, o, o projeto moderno, e voltar à idade média, não é, não só, não só o braço direito do Putin, que é o Dugin, né, Alexander Dugin, tem defendido, claramente, não, nós temos, nós podemos voltar no tempo, podemos apagar o ideal moderno do mundo, não é, e incorporado pelo liberalismo, mas autores, não é, por exemplo, o francês, qual é o nome dele, Benoît, não é, tem defendido, claramente, e a própria, esse próprio, o neoliberalismo, é um conservadorismo político, não é, e sendo um conservadorismo, é francamente contrário à democracia, francamente contrário à igualitaria. Então, nesse sentido, nós estamos sob ataque a todos esses ideais da modernidade, todos eles, né, então, você varre esse, varre, né, para debaixo do tapete, essas perspectivas políticas, todas, não é, da democracia econômica, a sociedade como artefato, não é, todos aqueles ideais mais caros, não é, sobre os quais nós achamos que estamos pisando ainda, e possivelmente que eles já não existem, não é, os nossos ideais jurídicos e políticos, que nós estudamos na universidade ainda, são ainda fundados numa visão do mundo do século XVIII, possivelmente, eles não existem mais, talvez, não é, ou estão em vias de se, ele quer fazer, talvez, não é, aquele ideal de Estado, de que a sociedade consegue, tem o poder de se fazer, de se auto, de se auto produzir na história, não é, e as instituições políticas e jurídicas é que vão fazer isso, vão dar, vão dar poder, vão dar, vão ser um instrumento dessa vontade na história social, o que nós podemos fazer, principalmente com esse modelo neoliberal, quando nós pegamos tudo que é público e transferimos para mãos privadas, o que a gente faz é reconstituição de novos feudos medievais, não é, transferindo para mãos privadas, concentrando mais riquezas e retirando do público qualquer capacidade de gestão sobre sua vida na história. Então, é esse o projeto moderno que está em questão, totalmente em questão. bom, não é só, esses são, assim, há um encontro muito frontal, então, entre o, um Brasil que mal saiu do século XVIII, não é, nas palavras lá do Zé de Souza Martins, há um encontro frontal com o ideal, um ideal neoliberal que reservou para o país, assimilado, assim, quase que de boa vontade, não é, um ideal de exportador de mão de obra barata e recursos naturais, não é, basicamente isso, com a elite pequena que usa um poder de Estado violento para manter essa estrutura pobre e as instabilidades políticas advindas dela, não é, a custo, não é, de manter isso sob pressão, sobre violência. Então, assim, nós temos como características essas tendências, não é, que vem de encontro algumas características próprias e nós temos, assim, valores atrativos, não é, que valores são que polarizam, que atraem a nossa sociedade, não é, que imantam a nossa sociedade. Então, assim, é uma competição excludente que é própria do darwinismo social, não é, é uma seleção social pelo desempenho econômico, quase todos os discursos jornalísticos, discursos econômicos têm esses valores como o fim, são a luz que nos atrai lá no fim, não é, a seleção pelo desempenho econômico, a mobilização da total possível produção e da vida, ou seja, nós temos que produzir tudo e todo o possível, não é, e o progresso como enriquecimento econômico, não é, além de tudo, um corporativismo, ou seja, o progresso é tido como, ainda como se fosse, como um filósofo inglês diz, um filósofo conservador inglês, o John Gray, o neoliberalismo é uma religião, não é, não é um modelo político, não é um modelo econômico, é uma religião, calcado no positivismo do final do século XIX, não é, de que nós temos um progresso, não é, que temos que investir tudo para esse progresso, a ciência e o conhecimento vai nos salvar e que a economia, inclusive, é uma lei, assim como o direito, por um tempo, né, achou que era uma ciência, para muita gente é uma ciência ainda, a economia, me parece que ainda está naquele estágio positivista do direito, sabe, de que acha que existem algumas leis naturais nas sociedades humanas e que ela só tem que descrever e ela tem que aplicar isso sobre as sociedades, se as sociedades não aceitam, pior para as sociedades, o modelo neoliberal, macroeconômico é assim, se vocês não aceitam, pior para vocês, não é, vai ter que ser na base, não é à toa que todos esses modelos são feitos sob imposição férrea, do governo férreo, sobre violência. Então, assim, e consequência para a noção de propriedade? Pois é, aí é que nós temos algumas implicações sérias, não é, porque talvez, assim, pois aí talvez não seja só uma possibilidade de imaginação institucional, viu, Riescliffe, eu não sei. Pois é, se há realmente a constituição de uma nova racionalidade, imagina que hoje não é uma questão de opinião, não é uma questão de escolhas de modelos políticos, não é escolha de forma de viver. Hoje nós vivemos de uma maneira que é como se estivéssemos num mundo fechado, não existe externalidade, não existe um fora desse mundo, você só tem um ambiente, um habitat possível, não existe externalidade, então, externalidade não no sentido econômico, não existe exterioridade desse mundo. Então, existe uma forma de compreender o mundo que é internalizada, praticamente independente da cultura que se tem, independente da opinião política que se tem, ela está internalizada. E tem algumas características que muitos autores têm escrito sobre isso, não é? Então, assim, o individualismo, o narcisismo é uma marca forte da nossa cultura, o subjetivismo, a redução, o aniquilamento do espaço público, ou seja, a nossa constituição mesmo que virou uma constituição de papel, está terminando da sua destruição agora, mas, assim, ao mesmo tempo que há uma destruição desse espaço público e privatizando praticamente tudo, há também uma destruição do espaço privado, uma destruição do espaço público em favor do espaço privado. Na verdade, o espaço privado também está sendo precarizado, na medida em que há uma inflação dessa dimensão privada, mas, na verdade, ela é precarizada também. rigorosamente, há um momento onde aquela divisão inicial do espaço público e privado ficou confusa, perdida, e hoje nós estamos confusos nisso também. Não há nem o público e nem o privado tampouco. Alguns autores têm escrito sobre isso, e que eu tenho trabalhado em um outro curso, que eu tenho trabalhado lá nos direitos humanos. Então, essa, eu diria assim, que essa dimensão privada é uma relação narcísica com o mundo. Não é simplesmente como nós imaginávamos lá no século XVIII, quando nós elaboramos essas instituições jurídicas e políticas com as quais nós achamos que estamos vivendo sobre elas ainda hoje. Não é esse constitucionalismo sobre os quais nós achamos que vivemos ainda. Rigorosamente, acho que nós vamos viver em uma outra, um outro mundo, uma outra possibilidade, de uma outra subjetividade que não é aquela, não é? E que talvez a gente ache que ainda esteja vivendo naquele mundo do século XVIII. E que talvez não seja assim, não é? É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Porque não é só uma questão de opinião. Você pega um texto kantiano, por exemplo, ele vai conceber a ideia de autonomia privada, a ideia de liberdade individual, como se fosse um... Como se fosse, assim, nós fôssemos, isso é uma metáfora que eu gosto de usar, nós fôssemos um peixinho dentro do mar, do oceano grande, nós fôssemos um nemo, não é? Nós fôssemos um nemo no mar e tivéssemos todo o espaço para nadar e navegar. Eu posso pegar essa corrente, posso pegar outra. Esse é o espaço social, é o espaço da autonomia privada. Esse é o mundo que o Kant, é o mundo do século XVIII, é o mundo que forjou essas liberdades, esse espaço democrático que nós temos hoje, esses institutos jurídicos que nós temos hoje, não é? Possivelmente, esse mundo não existe mais. Eu teria uma outra metáfora para esse mundo, para essa subjetividade que nós temos hoje. E eu veria assim, esse mundo. Aqui, vocês estão vendo assim, toda a água do mar foi retirada, transportada para aquários individuais. Então, alguns peixinhos que morreram, que ficaram sem aquário, mas todos os aquários foram cheios, não é? Com a água que outrora repousava no leito gigantesco do mar. Esse talvez seja o mundo que a gente vive hoje. aqui, a gente pode ter um controle de temperatura da água, o estado, você usa um relógio da Apple, você pode saber o seu batimento cardíaco, você pode saber a sua capacidade de... Bom, e que parede de aquário seria essa? Seriam as nossas estruturas institucionais, inclusive o direito de propriedade. Nós teríamos essas... Nós teríamos essa... Esses limites entre nós que não é mais, que não corresponde mais ao... Aquele mundo imaginado no início das nossas instituições e que talvez a gente esteja pensando nele, ainda, nesses termos. Talvez não se postule mais. Então, quando a gente fala de neoliberalismo, a gente está falando simplesmente ou de um modelo macroeconômico ou de uma... Ou de uma posição política, entre outras, ou de... Talvez uma falta de... Não é? De reimaginação. Não é? Talvez a gente esteja falando de algo mais profundo, algo que realmente colonizou a nossa forma de ser no mundo e, como dizem os anarquistas franceses, o poder se situa nas estruturas. Não é mais o... Não é mais o presidente, não é o Congresso, mas nas estruturas, exatamente. Ou seja, o poder hoje são as paredes do aquário. O direito, rigorosamente, não regularia a vida, como, por exemplo, era imaginado no início do nosso tempo. Eu digo o nosso tempo contando a época a Foucaultiana do século XVIII para cá, não é? Nós... Não é o direito mais. Mas, por exemplo, as relações econômicas, não é? Elas colonizam o imaginário, talvez, e regulam o imaginário e a vida mais do que qualquer outra coisa. Então, nós temos essas características genéricas, que vão ter um impacto, assim, numa relação que temos com a sociedade, com a realidade, de forma geral. Então, assim, essas consequências em termos sociais e jurídicos, é a invasão do direito a sear as antes imunes às relações comerciais, que eram os bens comuns e a própria vida. Então, houve uma intensificação desses bens comuns, não é? Com patentes para a exploração de organismos vivos e aumentaram muito sobre essa égide ideológica. Houve uma expansão. O Bauman tem os livros de crédito, ele vai dizer que o crescimento econômico, não tendo mais espaço, ele vai crescendo em andares. Esses andares são andares financeiros, de forma geral. Ele vai criando riquezas abstratas, e que o direito de propriedade acaba sendo um esteio dessa riqueza abstrata, artificial, que vai crescendo em andares. já não é mais assim um direito de superfície, é um direito que vai sendo explorando novos, novas, novas searas, novos horizontes, diria assim. Então, há, primeiro, essa apropriação dos bens comuns, porque uma das características é que não existe nada que não pode ser objeto de comércio, absolutamente nada. Há autores que defendem isso, se algo deve ser preservado, ele deve ter um significado econômico, e mais lá, esse. Então, não é à toa, por exemplo, que todas as escolas de economia do mundo praticamente estudam o modelo econômico neoclássico, que vê como externalidade, não é tanto o comportamento humano quanto o ambiente, não é? Você tem um ciclo fechado da riqueza econômica, como é que essa riqueza econômica circula, quais são as regras que regulam essa riqueza econômica, mas tudo aquilo que impede essa circulação de riquezas, não é? São externalidades, então, uma doença, a mão de obra mais cara, a morte de pessoas, ou deterioração do ambiente, é externalidade, você só avalia isso em termos de custo financeiro, não é? É esse modelo que praticamente vige no mundo, não é? As escolas de economia praticamente se estuda isso, e mais, não é? Ainda sobre uma, ainda praticamente a economia se transformando em uma econometria, ou seja, ela é só um modelo matematizado, não é mais uma ciência histórica, não é algo que dependa, por exemplo, de interações sociais que, em tese, seriam abertas, não é? Rigorosamente, essa abertura deixa de existir em uma sociedade como a nossa, ela deixa de existir essa abertura. A nossa sociedade só pode ser previsível ao modelo econômico na medida em que ela é fechada, nós nos tornamos previsíveis para tornar os modelos previsores. Então, é isso, não é? No sistema econômico eu considero a eficiência como a única baliza possível para mensurar as relações jurídicas e políticas, os direitos de propriedade são centrais para essa dinâmica econômica. Então, você vê isso que o Riescliffe está dizendo, a falta de imaginação econômica por causa de algum fetichismo institucional. Por exemplo, tais feixes de direitos só são possíveis com tal regime político, não é? E não, não é? O Unger vai mostrar que não, isso pode ser dissociado, pode ser combinações possíveis de várias maneiras e produzir riquezas institucionais. Na verdade, é isso, porque nós achamos que temos uma economia possível só, uma forma econômica de relacionamento com uma régua simplesmente para mensurar qualquer tipo de eficiência. Você vê um teorema que é muito usado aí, que é o teorema do Kohl's nessa literatura, que hoje é trazido como uma coisa, uma vanguarda fantástica para o direito, que é esse direito, o movimento Law and Economics. Então, mas de acordo com esse teorema do Kohl's, a única coisa que interessa é a produtividade, é a eficiência econômica. o juiz, o jurista só pode julgar a partir da eficiência econômica. Então, assim, você vai equilibrar direitos de propriedade, não é? Vai avaliar qual é o resultado mais eficiente em termos econômicos no equilíbrio entre direitos e propriedade e essa é a decisão juridicamente correta. Não existe nada que não possa ser reduzido a essa régua econômica da eficiência. Não existe ambiente, vida humana, formas de vida diferentes, fins de vida diferentes, tudo não faz sentido. O negócio é reduzir toda a perspectiva da vida a uma forma econômica só de vida. Não se fala em democracia econômica, não se fala em formas de vida diferentes, né? Então, eu acho que o neoliberalismo é uma forma de levar a cabo e com eficiência esse tipo de ideologia. e de uma forma muito eficiente. Uma forma eficiente. Isso, como eu disse, se estendeu, se estende à vida, a seres vivos, não há mais ser a área protegida pelo direito de propriedade, a exploração e a redução comercial de qualquer dimensão possível da vida. É só uma questão de tempo para que isso vá avançando em uma área que ainda para nós pode ser assustador. Como, por exemplo, a fabricação de corpos humanos, de clones, isso é uma questão de tempo, como a gente vê nas estopias. Bom, então é isso. Agora, com relação, para concluir, a questão da consequência para o mundo agrário, que a gente pode identificar de uma forma muito rápida também, como eu disse. Desde que, esse censo agropecuário, desde que foi implantado na década de 50, foi, foi, desde quando houve a intensificação da aplicação desse modelo neoliberal no Brasil, na década de 90, houve uma redução, pelo menos, desde a década de 50, houve uma redução de propriedades, de pequenas propriedades. Houve, pelo, um levantamento rápido que eu fiz aqui, muito rápido, de quase um milhão de propriedades, de pequenas propriedades que simplesmente desapareceram. E houve um aumento das propriedades acima de 10 mil hectares. Isso, seguramente, é resultado de uma política concentracionista. A taxa de investimentos externos caiu nesse período. O PIB tem crescido a taxas muito baixas comparadas a outros países. Se, de 33, 1933 a 1980, o Brasil teve uma média de crescimento de 6,3% ao ano, o Brasil tem feito uma média desde então, da década de 90 para cá, 2,4%. Ou seja, os grandes perdedores da globalização neoliberal, talvez o Brasil seja um dos maiores deles. A renda per capita brasileira caiu de 21% para 16%, para 15% em 2001, de lá para cá então vai cair mais ainda os dados atualizados. O Brasil é o segundo país com maior desigualdade no mundo, só perde para o Catar, voltou para o mapa da fome. a nossa inserção no comércio internacional do agronegócio vem sofrendo uma especialização regressiva, da década de 90 para cá a gente tem se tornado dependente dessas importações de insumos, a balança comercial relativa de insumos e equipamentos agrícolas tornou-se deficitária, exatamente por não fazer aquela mínima racionalidade política, o que aquela mínima racionalidade política deveria fazer. Então, assim, eu acho que no quadro se tivéssemos essa racionalidade política, essa unidade política voltada aos interesses do povo, aos interesses dessa unidade nacional, claro que nós teríamos mais eficiência econômica, teríamos uma democracia econômica maior, teríamos uma outra realidade país. Me parece que o centro dessa ideologia neoliberal, é retirar essa unidade política e impedir qualquer tipo de organização política que possa permitir isso, uma organização interna que seja eficiente em termos locais, ou seja, nos desabilita a ingressar num palco internacional de uma forma mais qualificada e que melhore as nossas plenas capacidades, nós temos um potencial gigantesco e que somos impedidos disso. Eu não falo isso de uma forma só passiva, porque nós somos vítimas, por exemplo, do Império Norte-Americano, não. As nossas elites e a nossa ignorância, características culturais, características culturais impediram de a gente ser esse povo que pudesse abrir a cena da história no próprio peito. Nós não fizemos isso. Pelo que a gente vê, não há muito panorama para sermos muito otimistas. Chamei a atenção, eu me preocupei em fazer esse quadro, sintético, superficial, mas porque, para mostrar assim, que a discussão sobre propriedade é uma discussão que vai muito além, por exemplo, de uma pretensa reforma agrária ou, porque ela está incorporada numa própria racionalidade, não é? Numa visão de mundo que é muito mais íntima do que a gente imagina, e que precisaríamos de uma mudança política bastante forte para podermos mudar essa estrutura, esse ponto de vista. E como fazer isso num mundo absolutamente controlado como o que a gente tem? Eu não consigo imaginar. Tem gente pensando nisso, né? Os anarquistas acham que se a gente romper as estruturas, o poder se situa nos fluxos estratégicos. Nós nos ficaríamos perdidos, mas nos reorganizaríamos de outra maneira. Eu não sei dizer. Eu sei que outros povos também vão reagir e talvez essas ondas cheguem a nós. Bom, mas é isso. Eu só queria fazer esse quadro, eu não sei se eu fui muito incisivo no tema que vocês sugeriram, mas era isso, é mais uma provocação genérica. Era obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Felipe. Vamos passar a palavra para o debate, acho que é a parte mais enriquecedora. E eu fiquei bem, vou começar, fazendo algumas provocações, alguns comentários também. eu acho que foi bem bem instigante a fala de vocês dois e nesse tempo, eu não sei, eu acho que esse horizonte que a gente vive, né, João, é um horizonte muito assustador, né, então, principalmente quando o Dardor e Laval colocam que é uma produção subjetiva, e isso vará, é interessante como o vará, ele se torna cada vez mais atual para a leitura do direito, para a leitura da sociedade e tal, e colocava assim, olha, os juristas olham para a norma, mas o que a gente tem que olhar é o processo subjetivo que está por trás da produção da norma, né, e é isso, acho que o neoliberalismo é um processo de produção subjetivo de uma determinada normatividade que desfaz de todo o vínculo de solidariedade, né, e o vará, ele fala assim, olha, precisamos produzir uma normatividade, precisamos produzir solidariedade para produzir uma outra normatividade, né, isso que o vará estava preocupado lá atrás, então, assim, acho que a fala de vocês mostra muito, assim, cada vez mais é interessante, assim, como eu vejo a importância de um autor como o vará para fazer uma crítica do nosso, do nosso contexto mesmo, né, eu acho que é muito atual, apesar de ele estar escrevendo na década de 80, a obra dele agora, 80, 90, a obra dele agora fica cada vez mais atual. E aí, uma outra coisa que me remete à fala de vocês é exatamente o Polanyi, quando ele fala da crítica, né, ao liberalismo, e é muito disso que você estava falando, João, também, que ele fala assim, olha, que o liberalismo tem que se defender dele mesmo, né, então, o neoliberalismo tem que ser defendido dele mesmo, ele vai falar assim, que caso o liberalismo ele seja deixado por conta de si mesmo, né, ele coloca tudo no mercado, inclusive coisas que não são feitas para ir ao mercado, é onde ele coloca a terra, coloca o trabalho e o dinheiro, né, é isso, é, o liberalismo ele está, a partir do que você disse, o liberalismo brasileiro ele está correndo suas próprias bases de desenvolvimento, né, esse sexta-feira eu fui para Formosa para fazer uma visita de campo lá nos produtores, produtores, o maior produtor de soja convencional do Brasil, o Senense, e aí falam assim, olha, o desenvolvimento da Embrapa é fundamental para o que a gente já sabe, o agronegócio brasileiro, mas a própria Embrapa, ela começa a sofrer sobre o ataque agora do neoliberalismo, ou seja, um fator que é fundamental para o documentário do negócio brasileiro, começa a sofrer esse ataque, como você colocou, o desmantelamento da indústria nacional torna esse agronegócio cada vez mais oneroso, né, então, quer dizer, esse agronegócio ele consegue se manter a partir do momento em que ele está retirando do seu curso uma série de externalidades econômicas, trabalhistas, ambientais, etc. Mas a gente vê que, de alguma forma, essas externalidades, elas começam a ser cobradas agora também. Talvez pela Europa, a China, eu acho que não está nem aí para isso. Mas, enfim, parece que o Polanyi estava certo, e parece que nessa sanha neoliberal brasileira, a gente vai, e é isso que vocês estavam falando, destruindo as próprias bases do que permitiu que a gente desenvolvesse, né, e chegasse a esse ponto, né, é uma destruição de uma universidade pública que oferece um quadro mínimo de qualidade, destruição de instituições de pesquisa que permitem o mínimo do desenvolvimento do próprio capital, né, então, quando o Polanyi falava que o neoliberalismo tem que ser protegido dele mesmo, né, me parece que essa realidade se torna muito verdadeira no Brasil, porque, quer dizer, esse avanço neoliberal no Brasil está fazendo com que as próprias bases do capital se dissolva, né, o capital precisa se dissolver a partir de algumas bases, parece que as bases desse próprio capital ela vem dissolvendo, né, e aí uma outra inquietação que a fala de vocês me fez pensar é exatamente esse, essa necessidade desse regresso do político, né, necessidade do regresso do político, acho que a Constituição de 1988, ela foi uma grande lição de que o político, no momento em que o neoliberalismo era implantado em todo o mundo, a gente fez um conjunto de movimentos sociais, uma Constituição mais democrática do que qualquer outra que nós tivemos. E me parece que essa erosão econômica, essa erosão política, é claro que ela tem fortes sustentáculos conservadores, né, da igreja, o crescimento do protestantismo, da teologia da prosperidade, isso tudo que a gente vê. Mas o próprio Marx, ele falava que o proletário, não sou marxista no sentido político, mas gosto do Marx muito no ponto de análise social, econômica, etc. ele falava que o proletário é o único capaz de fazer a revolução, isso a gente viu que depois não estava correto, afinal a revolução saiu do campesinato, por ele só ter o seu corpo, por ser o próleo, que se dispõe apenas da próleo, aquele que não tem mais nada a perder, ele não tem mais nada a perder a não ser seus grilhões, como ele coloca lá no Manifesto Partido Comunista. De alguma forma me parece que essa erosão é tão intensa, uma erosão em termos econômicos, em termos ambientais, essa volta ao mapa da fome, que, infelizmente, eu acho que é uma desconstrução subjetiva das solidariedades sociais, a perda dos vínculos de amizade, o aumento da depressão, etc. e me parece que é exatamente desse caos que talvez venha surgir a resistência. Mas, assim, a questão é até onde vamos chegar para que esse movimento de resistência se de fato se torne uma resistência. Ou será que essa resistência está silenciada também, neste momento, por esse próprio contexto de pandemia, porque ano passado quando a gente avançava algum tipo de resistência, etc. Então, não sei, porque dentro do próprio campo a gente vê uma resistência crescente quando a gente fala de uma alimentação saudável, quando a gente fala de uma soberania alimentar, quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais. Então, é um avanço de uma outra forma de subjetivação também. Então, enfim, não é propriamente uma pergunta, mas são reflexões que as falas de vocês me instigaram. E também, Rick, eu queria que você repetisse o texto do Peter Evans, qual o texto que você estava falando dele e o do Mangadeira Úngua, qual o texto do Mangadeira Úngua que você tem utilizado. Mas, enfim, são algumas reflexões para a gente dialogarmos juntos e eu fiquei bem provocado a partir da fala de vocês, que de alguma forma tem um pessimismo, mas eu acho que é muito mais um realismo do que um pessimismo que está presente aí. Se eu pudesse também, Rick, trabalhar um pouco da ideia de propriedade como feixe de direitos, também ia ser legal deixar isso um pouco mais claro. vai lá, Rick. Ah, desculpa. Professor, acho que eu vou fazer minha pergunta e aí a gente responde em bloco, pode ser? Tá bem. Na verdade, assim, bom, eu acho a fala do professor João e do Rick Cliff muito provocadoras, né, sempre muito provocador o professor João. E, assim, a minha pergunta, na verdade, é uma preocupação, né, quanto a essa última fala do Eduardo, essa última reflexão que o Eduardo trouxe sobre essas resistências que vão se formando, né, e que estão, e que elas acabam, né, sempre existiram, cada uma no seu espectro de atuação, e que a gente tem visto, né, também, elas se articulando cada vez mais, mas existem, essas resistências que se colocam a partir de uma interação diferenciada entre sujeito e território, né, como que, existe alguma previsão, né, com relação a esse formato de sujeito que se vincula ao território de uma maneira diversa dessa que a gente está acostumado, essa maneira fragmentada, né, ilhada, vamos dizer assim, a partir dessa visão das comunidades tradicionais, por exemplo, e existe saída para esses grupos, para esse formato, para esse olhar, né, que diverge desse olhar que o neoliberalismo se coloca sobre nós e que nós acabamos absorvendo de uma maneira tão linear, e qual seria a saída para esses grupos? Será que é, seria uma cooptação pelo discurso neoliberal, né, ou um fortalecimento desse olhar e se colocando como resistência, né, eu sei que é difícil, né, a gente responder pelo outro, mas, assim, a partir de uma previsão do que a gente já tem visto acontecer, né, e a partir de uma teoria neoliberal, né, e também eu acho interessante essa questão de enxergar a propriedade para além dos direitos reais, né, que a gente fica sempre tão preso quando vai falar de propriedade àquilo que o direito civil nos coloca, mas, como o próprio professor João falou, que não tem nada que não possa ser reduzido a uma forma econômica, e por isso ser apropriado, a gente tem visto isso cada vez, cada vez mais, né, de forma cada vez mais evidente. Exemplo é o que, esse impacto que o dilema das redes nos trouxe, né, esse documentário da Netflix, que muita gente está comentando aquela coisa toda, mas que na verdade é uma discussão que já vinha acontecendo, né, também, uma percepção que já, o Bauman na vida para consumo já tinha anunciado também, que nós nos colocávamos como objetos de consumo também, não só como consumidores na nossa sociedade, e perceber que até aquilo que a gente considerava mais íntimo, né, mais, mais nosso, mais peculiar, né, que a nossa atenção, as nossas vontades, na verdade, elas são cooptadas por essa dinâmica, né, elas são apropriadas, elas são um objeto a ser consumido nessa dinâmica das redes sociais, né, o que que vai direcionar o meu olhar, o que vai direcionar a minha atenção, e isso acaba se tornando um objeto precificado, né, nessa dinâmica, e a gente percebe que as pessoas ficam muito chocadas com isso, né, as pessoas ficam todas muito incomodadas, quando, na verdade, isso é uma constatação do que já vem acontecendo há um certo tempo, então, parece, eu percebo que há uma imaturidade, né, da gente em se perceber inserido nessa dinâmica, né, a gente se coloca tanto como sujeitos livres, né, e sujeitos autônomos, e é, e a gente fica muito, as pessoas tendem a ficar muito incomodadas quando elas se percebem só mais um joguete nessa dinâmica, né, então, acho bastante interessante perceber como que essa ideia de propriedade, ela não se restringe ao direito civil, aos direitos reais do direito civil, ela está muito, ela está, ela está, ela se infiltrou de uma maneira muito mais delicada, né, muito mais, é, sofisticada na nossa vida do que a gente pressupõe que consta ali nos registros públicos, né, e é isso, acho que é mais ou menos nesse sentido, uma reflexão, meio que uma pergunta, enfim. Podemos? Quer começar, Risclif? Começa, começa. Bom, de fato, os direitos de propriedade, eles têm um, eu acho que eu posso dizer, um primado explicativo sobre várias dimensões da vida social, né, sobre várias dimensões das formas de organização coletiva para acesso aos termos básicos da vida social. E o direito à economia, eu destacaria por serem duas disciplinas, e aí, enquanto disciplinas, né, eu as destaco, por serem duas disciplinas que permitem um detalhamento dessas formas, desses termos básicos da vida social em formas institucionais, né, o direito tem um potencial de detalhamento dessas formas ao lado da economia, que, assim, autorizariam, né, tomá-lo enquanto, tomá-las enquanto essas duas disciplinas básicas para a atividade de reconstrução institucional, né, isso muito longe daquela perspectiva de direito e economia que o professor João citou, né, da análise econômica do direito. A análise econômica do direito com a teoria, a explicação dos direitos e princípios ou dos direitos e políticas públicas que está muito em voga tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, principalmente em autores como Dworkin, Habermas, inclusive, ela se encontra justamente com a análise econômica do direito e aí eu volto lá naquela questão que é básica do pensamento do Unger, que é a dessa confusão compartilhada do pensamento jurídico e, de forma geral, das ciências, da teoria social, né, em relação ao que o direito representa, né, tanto na análise econômica do direito quanto na explicação dos direitos e princípios, se parte de uma de uma premissa de que o direito seria um receptáculo que teria um conteúdo pré-determinado, né, esse conteúdo pré-determinado seria acessado de formas distintas na análise econômica do direito pela atribuição de preponderância ao alcance de alguns valores, entre os quais, com muita ênfase, a eficiência econômica. E na análise, nas análises, nas teorias ou nas explicações de direitos e princípios e políticas públicas, a partir das atividades interpretativas, né, principalmente a partir das atividades interpretativas que possibilitariam acesso a esse conteúdo pré-determinado. Então, isso é bem básico. E aí, aquela frase de Proust expressa muito bem isso, de que nós somos amigos daqueles cujas confusões, cujas ideias estão nos mesmos níveis de confusão que as nossas. Então, acho que existe um acervo comum de confusão na teoria social e no pensamento jurídico que permite a associação desses espectros que, à primeira vista, se apresentam tão antagônicos, né. Um comentário que o professor João menciona na sua fala, que é o comportamento da economia brasileira a partir ali dos anos 80, que é essa virada, em que o Estado deixa de promover suas capacidades estatais para o crescimento econômico. É um crescimento excludente, um crescimento sem justiça social e tal, mas deixa de promover essas capacidades estatais e passa a aderir de forma muito refletida às prescrições neoliberais e às prescrições neoliberais de um certo epicentro, né, e destaca os males, as condições deletérias que isso ocasiona para o Brasil e aí ele fala da regressão produtiva da nossa reprimarização, da especialização regressiva no agronegócio, isso é um movimento claro, né, essa regressão dessa especialização regressiva e essa reprimarização da nossa pauta de exportações. Só que isso não é um movimento natural do que o agronegócio poderia ser. Aí, novamente, aquela explicação do fetichismo das instituições. O Brasil nem sempre foi assim, né, a Ângela Kageyama tem um artigo excepcional na década de 90 em que ela sumariza todo o percurso de modernização da agricultura brasileira, de alteração da base técnica da nossa agricultura, e lá ela fala da preocupação que existia no interior do governo brasileiro, do Estado brasileiro, com a indústria de insumos, a indústria química para a agricultura, a indústria de bens de capital, a internalização do departamento de produção de bens de capital, que faz com que a nossa capacidade de exportação não dependa mais, aliás, que a nossa capacidade de produção não dependa mais da nossa capacidade de exportar, porque isso fica desatrelado da dolarização da economia e tal, e hoje a gente verifica um regresso muito acentuado de tudo isso, só que, novamente, as instituições, e não adianta partir para aquele truísmo de que as instituições importam, como a nova economia das instituições faz, mas as instituições é que oferecem a saída explicadora para tudo isso. O Brasil, hoje, passa um momento de pandemia mais acentuado do que em qualquer outro lugar do mundo, e os brasileiros com dificuldades para acessar os alimentos básicos da cesta básica de consumo. E aí o arroz é um desses elementos que está até assim, eu acho que está na roda ainda dessas discussões, o preço do arroz, eu verifico aqui, aqui em Santa Helena nós estamos comprando a R$29,00 o pacote de 5 quilos de arroz. E isso é uma, e eu explico aqui, eu explico para quem eu converso, que isso é uma tradução imediata das soluções institucionais pelas quais nós optamos há algum tempo. Por exemplo, o Brasil, ele optou institucionalmente por dispensar o agronegócio da responsabilidade, mais do que da responsabilidade, da atratividade, não é, de especialização produtiva e tecnoprodutiva da sua, da sua, da sua pauta de exportações. A lei Candir é um exemplo disso, e hoje praticamente quem debate a lei Candir são exclusivamente os estados que têm colisão de interesses com o setor exportador de commodities em razão das perdas tributárias que os estados estão experimentando. Então, só os estados, só as procuradorias gerais dos estados brasileiros, de alguns estados brasileiros, que hoje discutem no Supremo a revisão da lei Candir, que é um instrumento institucional que explica muito, muito mesmo, do que nós estamos experimentando agora nesse contexto de pandemia. A reprimarização da pauta de importações, ela aumenta a cada momento, o Brasil tem optado agora por exportar o gado em pé, por exportar madeira em toras, então, até brinquei certo dia que nós estamos nos transformando num barracão de secos e molhados, que nós produzimos petróleo cru, madeira em toras, gado em pé, soja granel, então o Brasil ele vai adotando soluções institucionais que nos impedem inclusive de participar nas cadeias globais de produção, de geração de valor do agronegócio, que hoje não estão nos países que produzem essas matérias-primas, isso não está no Brasil, isso não está na Austrália, isso não está na Nova Zelândia, de certo modo isso não está nem nos Estados Unidos mesmo, então são as soluções institucionais que explicam muito disso, o professor Mangabeira tem uma figura de expressão que eu gosto, que ele diz que as instituições são a cruz na qual estão pregados os nossos ideais e o direito é o sítio dessa crucifixão, então é o direito que oferece as possibilidades de detalhamento dessas instituições em contextos e em rotinas, então eu acredito que mais do que explicar a partir das narrativas, dessa ou daquela daquela teoria de pensamento, daquela corrente de pensamento, nós precisamos nos reapropriar da importância que as instituições possuem e da possibilidade de reconstrução das nossas instituições, e aí eu chego a pergunta propriamente do abertura desse diálogo pelo professor Eduardo em relação ao que eu falei, ao que eu citei sobre a nossa lei de informática e a lei de informática de outros países, na crítica feita pelo Peter Evans. O Peter Evans ele fala disso em duas obras, professor Eduardo, ele fala disso na obra mais conhecida dele, que tem tradução aqui no Brasil, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é Autonomia e Parceria, Estados e Transformação Industrial. Nessa obra ele não fala especificamente dessa diferença de tratamento diplomático, principalmente do Brasil em relação à Índia, mas ele faz isso em outra obra em que ele escreve chamada Double Edge Diplomacy, Diplomacia de Dois Gomes, aqui no meu inglês bem capenga. Então ele trata dessa, ele pormenoriza essa história, essa crônica da nossa lei de informática nessas duas obras. na obra do professor Mangabeira Unger, na teoria social, que é uma teoria social extremamente densa, muito, muito, muito discutida, muito criticada, fora do Brasil, fora do Brasil, dentro do Brasil, esse movimento é muito recente de recepção da obra do professor Mangabeira Unger, embora ele tenha protagonizado talvez os mais importantes movimentos de estudos críticos do direito nos Estados Unidos, já desde o final da década de 60, isso só chega recentemente no Brasil, de modo que não contam dez anos que alguns pesquisadores começam a tratar da sua teoria social e da sua teoria jurídica em programas de pós-graduação nas universidades brasileiras. Mas uma das obras em que ele fala desse fetichismo institucional e da influência desse fetichismo institucional para os direitos de propriedade, para as outras instituições, que conformam a nossa economia de mercado, é uma obra chamada A Reinvenção do Livre Comércio. Além da Reinvenção do Livre Comércio, ele faz isso na mais conhecida e densa obra que ele escreveu, que é a sua trilogia sobre teoria social, intitulada De Política, os textos centrais, que é a condensação de três obras de teoria social, as três publicadas em 1987 pela Universidade de Cambridge e que são intituladas Plasticity to Power, que ainda não tem tradução para o português, False Necessity, também não tem tradução para o português e Social Theory, Its Situation and Its Test, que também não possuem tradução para o português. Esses livros de teoria social foram condensados num volume só pelo acadêmico chinês Ziyuan Kui e publicado no Brasil em 2001 sob o título Política, os textos centrais. Então, ali está o grosso da teoria social do professor Mangabeira Unger, na qual ele endereça essa crítica à teoria social clássica e à teoria social contemporânea, em especial ao marxismo, que ele identifica como a principal forma de explicação social que usa o que ele chama de teoria de estruturas profundas, isto é, de que a sociedade, de que as instituições sociais, elas possuem formas institucionais pré-determinadas. Então, toda a atuação sobre esse acervo institucional somente pode ser ou um manejo reformista, a moda social democrata, ou uma disrupção revolucionária, como preconizava o marxismo clássico, a teoria social clássica que descende do pensamento de Marx. Então, essa seria a crítica principal do Mangabeira Unger à teoria social que ainda vigora, principalmente, no Brasil. No Brasil, nós estaríamos, talvez, naquela condição de zeladores de monumentos que grande parte da Europa e dos próprios Estados Unidos superaram, que estaria ainda atarantada nessas formas de explicação social que não encontram aderência razoável para as formas de vida que nós estamos verificando, tanto de vida social, quanto de vida no espaço público, quanto de organização dos termos da vida privada, como o professor João mencionou. E eu queria só, assim, também sublinhar uma dimensão do pensamento do professor Mangabeira Unger em relação à reconstrução das instituições. E, no pensamento ungueriano, a reconstrução das instituições ela dirige uma grande parte de sua atenção para a reconstrução do regime de direitos de propriedade. E daí, a recuperação feita por ele daquela ideia que remonta ao realismo jurídico norte-americano de finais do século XIX e início do século XX, que, primeiro, teorizou sobre a propriedade enquanto um pacote de direitos, enquanto um cesto heterogêneo de atributos. Isso está lá no realismo jurídico. Isso pode ser identificado primeiro em Wesley e Newcomb Hoffelt. E, depois, outros pensadores no realismo jurídico se apropriam dessa concepção de propriedade como cesto de direitos. A análise econômica do direito também se apropria dessa concepção, o chamado Bundle of Rights, que tem muita produção no âmbito da análise econômica do direito, da nova economia institucional, do institucionalismo jurídico contemporâneo, em autores como a Catarina Pistor e outros autores do institucionalismo dos Estados Unidos. E o que eu queria destacar é que essa proposta de reconstrução das instituições, ela se dirige também àquelas instituições não codificadas pelos regimes legais, pelos regimes jurídicos. Existem possibilidades de que várias formas de entreencheiramento, isto é, de aferramento, que essas instituições sejam tomadas enquanto representantes de um modelo próprio, de um modelo único de instituição, isso também é possível fora dos regimes jurídicos ou de outros regimes formais que organizam a vida pública. Então, a proposta hungheriana supera tanto a proposta socialista ou a proposta marxista quanto também a proposta liberal, porque ela invade a própria seara da vida privada. Travou, acho que ele já deve voltar. Vamos esperar um pouquinho. um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Foi reapropriado pelo pensamento hungheriano. Eu perdi a conexão aqui, né? Já voltou. Eu perdi, eu não sei onde eu parei aqui, porque ficou tudo preto e eu não sei onde eu parei. Você falou aqui o pensamento mangueirão, hungheria sempre para repensar a própria esfera privada também. Exato. Então, ele, assim, ele transcende, né, o espaço público, a teorização voltada para a organização institucional do espaço público ou de uma vida comunitária apartada do espaço público, como a proposta do comunitarismo de autores como Alasdair e McIntyre e ele invade a própria seara da vida privada. Daí que autores liberais como Stephen Romes o tenham incluído entre autores até totalitários, autores que estavam, estariam no mesmo patamar de pensadores do autoritarismo, como Carl Schmitt, como até conservadores clássicos e tal. É uma crítica feita a ele nos Estados Unidos. Então, essa ideia, né, de sexto de direitos, ela remonta ao realismo jurídico e é reapropriada. Ela perpassa o realismo jurídico, porque ela também frequenta escritos de autores do radicalismo pequeno-burguês, como Proudhon, né, como Proudhon. Então, é uma reapropriação desse ideário de reconstrução institucional que serviria para maior descentralização da nossa economia de mercado, para atuação nas configurações atuais de democracia representativa, o constitucionalismo próprio liberal dos Estados Unidos, que informa, talvez boa parte do nosso constitucionalismo é um exemplo de atuação desse pensamento, e de organização da sociedade civil, seja num espaço público, propriamente dito, seja num espaço comunitário apartado, numa vida comunitária apartada desse espaço público, ou mesmo na esfera de relações familiares. seriam essas as intervenções que eu faria em relação às ponderações feitas pelo professor Eduardo. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor. Bom, sobre, Eduardo, sobre o que você falava sobre o Polani, eu realmente, em um determinado momento, eu estava me lembrando de um texto do Polani, quando a gente falava de democracia econômica, tem um texto do Polani, acho, se não me engano, chamado Falácia Economicista, onde ele critica, assim, essa ideia de que há uma forma apenas de relações econômicas, há uma forma só de economia possível, e que, inclusive, depois, há um debate dele, inclusive, estava me lembrando, quando você falava, uma conversa dele com o Hayek, onde ele refuta o Hayek, o Hayek dizendo que o socialismo é que cria o totalitarismo, quando você dá muito poder ao Estado, o Estado se torna um totalitarismo, e o Polani vai dizer não, exatamente o contrário, é esse liberalismo sem amarras é que vai promover o totalitarismo, que é o que a gente está vendo no mundo inteiro agora, não? Eu acho que esse discurso, esse discurso, não, essa, a gente está vivendo num clima praticamente totalitário, e é resultado de políticas, assim, de, 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 autores vão dizer que esse liberalismo que nós estamos vendo, o neoliberalismo não é um liberalismo clássico, mas à medida que você deixa essas forças de mercado sem, ou com pouca regulação, ou deixa essa concentração a andar, a visejar sem controle, é o que você estava dizendo, né, citando o, o Polani, né, o liberalismo precisa de um autocontrole, mas aí, é, é claro que você vai gerar esse totalitarismo, você é produzido por esse laissez-faire, é o que a gente está vendo agora, como um laboratório a céu aberto, não? Pois é, que ratifica mais o Polani do que esses autores aí. Bom, sobre a Priscila, eu fiquei um pouco confuso, Priscila, sobre a ideia sua, sobre a, a, a luta, né, por territórios, é, sobre, assim, se eu te acompanhei, eu estava vendo assim, pelo que a gente, por esse ideário que a gente tem visto, que é pré-neoliberal, não é só agora, não é? Na verdade, é mais, talvez, tanto o neoliberalismo, quanto outras formas de, de economicismo, que a gente tem vivido, descende, usando a linguagem do John Gray, né, é uma, é uma fé secular, é uma fé na imposição de um conhecimento científico sobre uma realidade que, às vezes, é uma realidade que, que nos submete a esse conhecimento. Então, assim, é uma fé, assim, nós queremos dominar o mundo rapidamente e a qualquer preço, né, e não aceitamos outra forma de possibilidade de vida e outros fins. assim, eu acho que é uma forma de resistência essa luta, não é, por, por um território que não tem muito a ver com direito de propriedade, com direito real, que é mais uma resistência cultural, uma resistência a ter fins sociais diferentes daquele que a nossa sociedade persegue. Aqueles ideais que a gente persegue é o que, é o darwinismo social, é isso que a gente está pensando, quando você acorda todo dia de manhã, você levanta, o que te move é viver um dia melhor no futuro do que teve no passado. O John Gray vai dizer, a maior parte das sociedades que viveram na face da terra no passado não tiveram essa ilusão, não acharam que um dia tem uma vida melhor no futuro do que tiveram no passado, nós temos isso, não é, por exemplo, esses povos indígenas, quilombolas, que estão lutando para ter, para se autodeterminar, para ser um enclave dentro de um mundo absolutamente hostil, não é, eu acho que é uma resistência e que não tem a ver. Agora, a linguagem da propriedade é a única que ele pode opor a esse mundo? me parece que sim, talvez, não sei, ainda mais quando você estava dizendo, assim, a linguagem dos direitos reais está sendo transposta para os direitos pessoais ou a linguagem dos direitos pessoais está sendo subsumida pelos direitos reais, não começa agora, evidentemente, isso é antigo, não começa agora, eu acho que agora a gente tem visto um acirramento disso, uma aceleração, o que talvez possa só mostrar uma crise, um esgotamento, o que eu espero, mas há uma tradução, a meu ver, uma tradução, há uma subsunção desses direitos pessoais pelos direitos reais, isso me parece haver, e é claro, como o Eduardo está dizendo, isso pode ser tanto assim, a gente percebe tanto nessa dissolução do público quanto na dissolução do privado, e a gente vê pelo comportamento pessoal, pelo vazio, pela falta de propósito, pela falta de sentido orgânico, e que vai fomentando, por exemplo, vínculos orgânicos, como o crescimento das igrejas neopentecostais, que é quase como uma forma de resistência a uma sociedade atomizada, que só tem a relação comercial como fim, ou como característica, e que vai surgindo uma nova forma de constituição da política, uma nova forma de clientelismo, mas, de todo modo, as relações todas me parece que abrigam isso, uma subsunção dos direitos pessoais aos direitos reais, parece que há uma, que não é novo, mas se acirra muito agora. E forma de resistência, o Eduardo estava dizendo isso, eu me lembro de ver uma frase do Gijek, eu achei interessante, ele dizia, olha, a gente pode não saber para onde vai, mas quando o apartamento está pegando fogo, você tem que sair dele, não é? Achei bacana. Eu acho que a gente está assim, nós estamos muito fragmentados, vocês falaram bem, você tem luta pela alimentação saudável, é uma forma de resistência, você, você lasca, até fazer ioga é uma forma de resistência, pequena, mas é, é uma forma de, o feminismo é uma forma de resistência gigantesca, as lutas pela diversidade é uma forma de resistência gigantesca, a gente não está tocando, é uma resistência diferente daquela de a gente lutar pontualmente contra uma estrutura, não é? Mas é uma forma de resistência, eu não sei se uma hora a gente vai reunir todos esses pontos de resistência numa bandeira única, não é? Talvez a crise climática vá fazer precipitar uma reação grande, não é? O sofrimento social associado à crise climática talvez possa precipitar, a gente não pode prever, a melhor das hipóteses a gente pode, quem sabe, prever uma mudança, uma reação ao ponto de, de termos uma política mais interessante no futuro próximo, mas é possível também imaginar o pior, não é? É possível. Mas só resta a gente ser otimista, tem... Ser pessimista, não é, Heathcliff, a gente já é o suficiente, não tem jeito, porque... Eu estou vendo o senhor parecendo o jovem soldado Mao, Mao Tse Tung, quando o jovem soldado, alguns biógrafos dizem que ele teria dito, o céu está tomado pelo caos, a situação é excelente. Pois é, eu acho assim, que todos estamos tomados de um abatimento, que eu acho que é próprio desse quadro ideológico no qual a gente está tomado, você não sabe como agir, não sabe como... não sabe como, simplesmente, a não ser ficar assim, falando sobre, sabe, a gente fala muito sobre e está agindo pouco, eu não sei como, a gente está esvaído de energia, cansado, com comportamentos idiosincráticos, sem ter essa pujança, sem ter essa orientação, sem ter um filme atrativo, não é, algo que nos atraia para um fim comum, comum, exatamente por essa fragmentação. Esse discurso ideológico foi extremamente eficiente, esses foram muito eficientes nessa fragmentação, nesse... Nós estamos esgotados sem sair do lugar, eu acho que é um pouco isso. Bom, mas o mal do Setung deve estar certo. O terreno é excelente para a gente agir. eu queria perguntar se alguém tem mais alguma pergunta, a gente já está seis minutos no nosso teto, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou passar a palavra para a professora Priscila e depois para os nossos convidados, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, e João e o Espírito têm sido, todos os encontros têm sido extremamente enriquecedores, são momentos de aprendizado muito grande, e hoje não foi diferente. A gente aprendeu muito, conseguiu avançar nas nossas reflexões, e tenho certeza que as pessoas aqui presentes, as que estavam para além da foto, a gente nunca sabe, tenho certeza que gostaram bastante também, parabéns pela exposição nos dois, que foi realmente muito, muito enriquecedor. Passa a palavra para a professora Priscila Bom, eu reitero as palavras do professor Eduardo, ouvi o professor João, ouvi o Risco, foi muito enriquecedor, muitas provocações, muitas reflexões, muita coisa para estudar também, alguns conceitos que são trazidos, e que acho que é sempre importante a gente que está na academia retornar, ou pegar para estudar, esses novos elementos com os quais a gente entra em contato, então eu agradeço imensamente a troca, e esse tempo que vocês disponibilizaram e estar aqui com a gente, que vocês dedicaram para estar aqui participando junto com a gente, eu agradeço imensamente em nome da turma, e é isso, passo a palavra para os convidados. Bom, eu agradeço muito o convite, foi imensamente gentil na parte do Eduardo, da Priscila, que eu amo muito, os dois, viu? Vocês são amores de pessoa, agradeço a todos aqui os presentes, e parabenizo também pela iniciativa, é algo bom que vocês estão imprimindo dinamismo ao programa, imprimindo exercício ao pensamento, acho que isso é muito bacana, viu? Acho que isso é legal, vocês estão de parabéns por estar tentando dinamizar, movimentar, pensar, e isso é muito bom, mas eu agradeço muito a vocês, e um abraço a todos. Rizcliffe. Muito obrigado também, foi uma excelente oportunidade para ir também continuando após o término do mestrado a participar dessas formas de diálogo, que são, como a Priscila disse, muito enriquecedoras. Muito obrigado. Obrigado. Então é isso, muito obrigado para todo mundo e ficamos por aqui. Grande abraço, obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto